Bom, o setor têxtil do Vale do Itajaí busca soluções para amenizar a crise provocada pela pandemia. O sindicato patronal tenta firmar um acordo com os trabalhadores para evitar demissões. O comércio em Santa Catarina ficou fechado por quase um mês. Em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a economia segue parada. O resultado, segundo o sindicato das indústrias de fiação, tecelagem e do vestiário, Sintex, são os estoques cheios nas fábricas. Para amenizar esse impacto, o sindicato propõe acordo coletivo com o trabalhador, seguindo a medida provisória anunciada pelo governo federal. O que vai acontecer? As empresas, obrigatoriamente, elas têm que reduzir o seu volume de produção, porque não há consumo. Para reduzir o volume de produção, o que ela fez? Férias coletivas, férias, inspeção de férias, banco de horas. Esgotou isso. Redução de jornada e salário e suspensão de contrato de trabalho. Isso tem um prazo até 90 dias no máximo. O sindicato patronal alega que não consegue diálogo com o sindicato das indústrias têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial, o Sintrafite, esse que representa o trabalhador, e que o acordo é necessário para evitar demissões em massa no setor. Em Santa Catarina, são cerca de 162 mil trabalhadores diretamente ligados ao setor da indústria têxtil. Só que na região, aproximadamente 57 mil, distribuídos em mais de 4.900 empresas. O acordo vai interferir diretamente na vida dessas pessoas. A presidente do Sintrafite confirma que o sindicato patronal elaborou o acordo seguindo a medida provisória. Entretanto, segundo a presidente, a proposta vai prejudicar o trabalhador do setor têxtil. Nós entendemos que a melhor forma desse momento é que as empresas também tenham essa questão social, essa questão de manter os empregos, porque os tempos vão mudar, nós vamos retomar de novo, nós vamos retomar toda a produção e aí também os empregos têm que ser preservados. O Sintrafite destaca também que está com diálogo aberto com o sindicato que representa as empresas do setor, mas quer que os acordos sejam feitos com diálogo individual entre as empresas, o sindicato e o trabalhador. Nós estamos fazendo os acordos em relação à medida provisória com a complementação do salário líquido. Que a melhor forma que o trabalhador possa ter o seu sustento, aguentar passar por toda essa pandemia, que ele tenha complementação dos seus salários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.